Mulheres cearenses são finalistas de um prêmio que reconhece projetos com impacto na sociedade. Essa é a primeira edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal no Ceará, mas ele acontece há três anos em outros estados. A premiação reconhece projetos realizados por mulheres em categorias como empresa privada, poder público, terceiro setor, público interno, academia e imprensa. Foram inscritos 59 projetos, dos quais 19 foram selecionados para disputar a final. Entre eles está a agência de viagem desta empresária dedicada ao turismo nacional e internacional em família, incluindo pessoas atípicas. Quando saí da empresa onde trabalhava, nasceu aí essa necessidade de investir em um negócio que tivesse como público a família. Nós não pegamos algo que já está pronto, nós planejamos algo para você mesmo. O projeto desta psicóloga, que une gastronomia e terapia no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, também está entre os finalistas. É um negócio social e hoje acolhe mulheres que chegaram no movimento de saúde mental, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E a gente ofereceu uma oportunidade de cuidado com a gastronomia, tendo a cozinha como lugar de cura e geração de renda e empreendedorismo. Com isso, nos reunimos, temos hoje um grupo de mulheres que criou um buffet chamado Jardino, em homenagem ao Bom Jardim. E hoje fazemos serviço de catering para toda a cidade, onde todo o lucro vai para essas mulheres e também sustenta as ações do movimento de saúde mental. O intuito do prêmio é dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos por mulheres e promover a equidade entre os gêneros. Isso está muito conectado também com a nossa meta de alcançar 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Então a gente está aqui empoderando essas mulheres e abrindo novas oportunidades e também inspirando outras mulheres para esse caminho. Aqui as mulheres finalistas do prêmio participam de um curso de formação e uma troca de experiência. E as histórias são inspiradoras. Daqui sairão seis projetos vencedores, que estão sendo avaliados por uma comissão independente. Serão levados em consideração os critérios como criatividade, sustentabilidade, impacto social e poder de transformação. Hoje a gente está oferecendo a primeira etapa de um treinamento para potencializar tudo isso que elas vêm fazendo nesses projetos. Isso dá sequência em mais 32 horas de capacitação, que serão feitas nos próximos meses de maneira online. Além disso, a gente vai ter o momento da premiação final, por categoria vai ter a vencedora, que vai ser no dia 22 de maio.